Música A galinha bonita estava ciscando ali, mas quando me viu O farol ser humano é uma coisa mesmo Chega perto de um ser que nem esse, daí ele foge Está ali ciscando, procurando aqui comer e acha, viu No lugar desse acha, por isso é bom A carne se usa, dessas galinhas caiteiras só gostando Então, o que eu quero mostrar para vocês também É isso aqui, ó Cavalo, parece que é um cavalo, não sei Está um pouco longe, deixa eu ver Parece um cavalo mesmo, não sei Ele está, deixa eu parar aqui, está comendo uma jaca pessoal, ó Ela está comendo uma jaca E não é aquela jaca que eu mexi aquela hora não, é outra Interessante, né Deixa eu passar atrás dele ali, porque não posso confiar, passar bem longe Para evitar dele me dar uma patada, né Olha que bonito, ó Que imagem, né Olha que beleza É difícil a gente conseguir uma cena como essa, né É um cavalo mesmo, né E quem ensinou ele a balançar com a cabeça para pegar a parte interna da fruta Pô, está comendo tudo, deixa eu ver uma coisa aqui Parece que está comendo tudo, não estou vendo casca ficando para trás Meu Deus, que coisa mais linda, não Deixa eu ver como é que está a madalena Mas o pessoal parece que está pegando os peixes E aí, que escadouras? Pegou quantos peixes? Dez já? Já peguei uns carozinhos, já dá uns fritos, ó Pegou uns carozinhos? Já dá para adianta, ó Eu não peguei nenhum Ih, hoje é o dia da santa Posso até desistir, que eu não vou conseguir não Quando uma pescadora está esperando a gente desse jeito, pode parar Aí, ó Ó, para mim fazer uma farofa Está vendo? Isso aqui é bom, hein Então, tem que ser bom aí já, né Sim E, Madalena, cadê esses peixes, para ver? Está dentro do rio ainda Ah, está dentro do rio ainda Está com água, hein Olha lá, filho Olha lá Olha aí, ó Quando vem para essa Pegou um, acabei de falar, ele pegou um Mas é que ele já pegou, ele soltou Olha lá, ele soltou soltando tudo, ó Ah, então o pequenininho ele não quer Eu acho que ele tem até preguiça de limpar, né Esse pequenininho Está acostumado a pescar peixe grande É, finalmente, a Madalena pega um peixe que dá O que? De lá para cá, ó O que? O peixe Ele bateu de lá para cá e o anzol que pegou, não foi? Não, o anzol está na boca dele Ah, o espinho da costa dele pegou na sua mão Olha lá, mais um, ó A sandra hoje vai arrasar Vai ser 100 contra 1 O que eu estou pescando é a árvore Está me indo embora, Cris, ó Deixa eu ver, Bel Hã? Deixa eu ver Não, é um furinho de nada Deixa eu ver aqui É um furinho de nada, mas saiu sangue Só que dói para esse aço Aqui, pessoal, ó Estou dando sangue Vai lá, Madalena Vai lá, ó A outra está só pegando, ó Só que pega Não vai e tira Não Não? Não pode tirar ele Agora eu vou deixar aqui o tripé Vou ali para Para pegar a minha varinha Para me tentar Competir com essas moças pescadoras aqui Ela soltou? Sim É, agora não pode ir Não é para de pescar Traída, né? Entraída, né? Sim É, agora não pode ir Amém. Opa. Opa. Tava lá na goela. Hã? Tava lá na goela, bicho. Tem até o fogo meio que derrubou muito tudo, foi? É. Tava lá? O que é isso? Tá lá? Não, tá ali? É registro. Tava lá na goela. Tava lá na goela. Tava lá na goela. Tava lá na goela. Tamo? depois uns peixinhos já pescado agora é a hora do lanchinho vou vir com uma tendela um pouquinho de naranja um pouquinho trouxe até o cordo pra ficar aqui um pouquinho o que mais tem? uma maninha uma maninha caiu caiu da minha mão mostra a maninha tem um monte de macaco aqui as minhas árvores o cachorrinho está lá o cachorrinho está lá o cachorrinho está lá está na minha o cachorrinho está lá um cachorrinho a cachorrinho é um cachorrinho onde a bosta está na manteiga a passar naquele cachorrinho E aí Não sei se ele está aqui. E ele que já pescou um peixinho, está todo feliz. Luciano já foi para a outra represa. A madalena hoje está abençoada, está pegando bastante. O que eu estou achando interessante são esses ovos que eu gostaria muito de saber do que vem a ser esses ovos aqui. Eu vou até dar uma pesquisada porque eu fiquei curioso. Olha gente, eu não sei o que são esses ovos nessa madeira. Mas são ovos de algum animal. Deixa eu só voltar aqui. Tive uma ideia, vou ver se vai funcionar. Espera aí. Bom gente, eu vou tentar com o meu tripé aproximar mais para vocês verem. Eu achei interessante isso daqui. Talvez ele dê uma granulada, mas vou me aproximar o que eu puder e ver se a câmera eu leio. Parece uma mora. Parece uma mora mesmo, só que eu não leio nessa distância. Deixa eu voltar devagar. O máximo é isso aqui. Já sei, vou fazer uma foto em macro e ver se eu consigo. Vou fazer uma foto em macro para vocês terem uma noção. Desculpa o balanço aí porque eu estou o tripé aqui na mão. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Agora nessa posição que eu estou agora porque o sol está me favorecendo. Está vendo? Agora sim. Agora estou conseguindo chegar mais perto. Olha que bonito. Isso quer dizer que eu não sei se é rã, perereca, alguma coisa que sobe aqui da água. Que aqui está na lagoa. Então ele vem e sobe. E eu creio que ele fica de ponta cabeça. Só eu que estou pensando assim. Aí deixa esses ovos aqui. Que lógico que eu não vou mexer. Não vou atrapalhar a natureza. Interessante viu. Muito interessante mesmo. O pessoal está pescando ali. Agora a Madalena foi ali buscar um produto que ela está reclamando que os colegas não estão atacando ela. Estou só a Sandra ali. A Sandra pegou bastante já. Já dá para fazer uma farofinha boa não dá? Dá. Olha lá. Tem bastante lá. E esse peixinho pode pegar agora. São peixes que pode pegar. Ela pegou uma traída muito bonita. mas não pode levar embora. Ela devolveu na água. E está uma tarde gostosa aqui. Está bem fresca. Uma tarde bem agradável mesmo. Agora que eu fiz várias fotos na verdade. Estou aqui escutando esses coaxar de sapos, rãs, pererecas. É isso? É para ser. Eu não sei vocês, mas eu sinto sono. Se eu deitar próximo assim eu durmo. Que interessante. Do lado de cá. Esse som. E atrás de mim as cigarras. E tem um boi, uma vaca ali curioso. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Baixou a cabeça, mas está olhando para cá. Olha só. Esse daí, olha. Esse preto. Interessante. Só se pondo lá naquela árvore, no pezinho naquela árvore lá, que lindo. Que belo. Atardecer, né? Que belo. Atardecer, né? Aquela vaca ali estava se coçando no pé de ar e voltou lá novamente para se coçar. E o sol está se pondo lá, lá. Olha só. Olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Interessante. Veleza. Para cá, clareia que dá gosto. Quando eu começo subir, ó, é natural e esclarecer aqui. Ah, sim. Deixa eu aproveitar, mostrar um escupinzeiro aqui e dizer o seguinte, se alguém quiser fazer um fogão a lenha, fazer um forno que dure, é só vir no lugar como esse aqui, pegar um copinho como esse, quebrar no machado e na marreta, depois moer bem ele, peneirar e fazer o fogão ou fazer o forno. E eu vou dizer para vocês pessoal, isso demora, mas demora para ser destruído pelo fogo que vocês nem imaginam, muitos dos meus amigos quando vão pescar faz o fogão a lenha aqui, não nesse aqui que esse aqui está muito grande, aí eles pegam, faz um buraco mais embaixo, que aliás é muito perigoso porque às vezes as cobras se alinham aí dentro, aí faz um buraco de mais ou menos cinquenta centímetros para dentro e fura daqui para baixo, o tanto de uma panela, aí pronto, coloca o fogo embaixo e faz um fogão a lenha. Dá para entender que aqui não tem mais escupinzeiro não, está parecendo que tem só formiga mesmo que eu estou vendo aqui para baixo. É, então é a hora de ir embora, estou falando isso faz um tempo, mas é muito duro sair daqui, olha ali que beleza. O parceiro está vindo atrás. O parceiro está vindo atrás. E lá está o macho, olha lá o rei, eu vou tentar dar uma força aqui que eu estou sem a outra câmera, vamos lá. Lá em cima está o touro, deixa eu voltar aqui novamente. Lá no alto está o touro, vocês estão vendo? Para todas essas vacas aqui, olha. Todas elas. E desce para a minha direita e tem mais um, uma lá embaixo. Olha que para baixo já não tem mais. Até tem mais uma lá embaixo. Pois é, aquele é o comandante. Olha que céu lindo ali, meu Deus, que bênção. Olha ele lá no alto. Bem tranquilo, sossegadinho. Bom, agora... Agora que o fogo está bem aceso, está vendo que a gente está colocando os peixinhos para fritar. E ficou uma belezinha o nosso fogãozinho improvisado. Está vendo aqui? Está ventando um pouco, mas... Está? Está vendo? Eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês o seguinte, olha. Próximo da água... Ah, eu sabia. Eu sabia, olha. Próximo da água tem isso aqui também, olha. Porque tem água ali naquele... Aquele vasilha. Tem um aqui. E um pequenininho aqui, olha. Vocês estão vendo, gente, como é que eu ia morar na roça? É isso aí, olha. Olha que tranquilidade, olha. Olha que sossego, olha. Vem aqui ver o que eu tenho, olha. Vamos lá? Olha, comecei a bater um pouco de peixe aqui. Fazer farofa. Ela ia bater na panela, mas... Eu tinha isso aqui dentro de casa? Tinha ou não? Tem? Então nós vamos fazer aqui, olha. Vamos dar direitinho, viu? Hum, parece que ficou bom, hein? É bom tirar esse? Acho que é bom tirar esse daí, né? E... Bom, meus amigos, aqui estamos nós, o pescador ali, olha. A pescadora lá, a Dalena aqui e eu aqui, atrás da câmera. Mostrando para vocês o nosso jantar que está pronto. A farofinha está lá no capricho, olha. Aí tem dois refris aqui. E agora nós vamos comer, que é de lei, né? A gente merece. Certo, pessoal? Já são nove horas da noite. Isso. Bom, gente, agora já estamos jantando. Só que estamos, estamos... Eu estou, né, com o meu celular quase no grito já. Quanto a bateria. Mas dá para gravar um pouquinho ainda para vocês verem. Deixar mais próximo aqui, olha. Não dá para gravar como eu gostaria não, para ficar bem limpinha a imagem, mas dá para vocês terem uma noção, né? Faltou aquele faroletão que a gente tinha, né? Fica bom, né? Fica bom primeiro assim na hora o peixe. Madalena está ali com o platinho dela. A sapo. Minhas... Olha lá, meu concunhado também lá com o platinho dele. E agora falta eu. Só mais para vocês verem que a gente pescou, fizemos... Elas fizeram, né? Farofa boa de peixe. Ficou no capricho o peixinho, viu? Farofinha boa demais. E agora a gente vai terminando por aqui. Eu vou jantar com ele. É, só que se estiver no meio do mato mesmo, não tem energia para funcionar o mix, né? É. Aí tem que ser no socador. Para fazer a farofa tem que ser no socador. Ou na panela. Eu estou muito grato à dona Zé, porque eu estava agradecendo ela lá pelo carinho que ela tem com a gente. A ele que é do padrinho? É. Ah. E agradeci ela pelo carinho que ela tem com a gente, como sempre teve. E de maneira que a gente agradece a Deus pelas amizades que ele nos tem concedido. Aí vocês pegam aí, compartilha o vídeo, dá o like, comente, se inscreva no canal. E ative o sininho. Ative o sininho e até a próxima, que espero não demorar muito, né bem? E eu te quero. Minha mão está aqui dando tchau, ó. Tchau, que nem diz o outro. Tchau. É isso aí.